Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí, embaixo Por baixo, por baixo Embaixo Olha o sal, se liga o sal O sal da porra Se abrir um pacote de sal, eu tô mais doce Então pode deixar entrar na minha boca E aí, Davi? Trucks? Mano, eu não tive coragem não Tive coragem Eu não tenho coragem de trair você, eu não tenho Não pode deixar pegar na boca, mano, é sal puro Eu fui falar, mano, entrou água É, mano, não, mas eu não tenho não Eu acho que já tava dentro já Ô, Du, e o Binho? Cadê o Binho? Chama o Binho aí Olha o Binho, olha aqui ó, a piscina que cura a pereba Ó, levitando, ó Ó Mano, que gris, mano Mano O sal O sal Então pode deixar pegar no olho Deixa pegar no olho E pegar no olho Aí dá ruim Entendeu não? Nem coçar, não pode coçar não Não, sangue desce na hora Aí, Camila, pode entrar aí até de lente, se você quiser Aí Pode De lente é uma delícia Vai na mão, aí passa no olho Claro que hoje tá de boa, hoje tá vazio, tá bom A gente tá show de bola Vai pra trás Vai pra trás Ae, Camila, segura Vai, Nevi Não, deitado, Paul, deitado, Paul Tchau Vamos lá. 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 Vai der visão. Pela primeira vez Pela primeira vez Mais pra trás, mais pra trás Pela primeira vez Ele não consegue, papai Será que ele consegue? Vai, deixa, consegue! Não vai, Mara Que é o primeiro Pela primeira vez Pela primeira vez A garala Daron Veio Cri Meu Deus do céu Que vergonha De joelho, de joelho, vai, de joelho Cabine de joelho, vai, abre o olho Tá 100%, tá 100% Tá 100%, tá 100%, tá 100%, tá 100%, tá 100% De joelho, cabine de joelho, vai, de joelho De joelho, meu, vai De joelho, dá seta pra direita Dá seta, dá seta, dá seta Dá seta Tchau 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 Da seta, da seta, da seta Da seta, da seta, da seta Da seta, da seta, da seta, da seta Da seta, da seta, da seta, da seta Da seta, da seta Da seta, da seta Da seta, da seta, da seta Da seta, da seta Da seta, da seta Da seta, da seta Da seta Da seta Da seta Da seta Da seta